Olha, vamos já com essa notícia aí de um jovem que foi esfaqueado pelo próprio tio. Que história é essa, Alfredo Neto? Na noite, deste domingo, no bairro Paranapungá, na rua Mário César Mancini. Por lá, um homem de 39 anos, que estava confraternizando com familiares, acabou sentando em frente da sua casa, para descansar um pouco, quando foi surpreendido pelo tio, que sem avisar e sem motivação alguma, acabou desferindo um golpe de faca nas costelas do lado direito. A vítima, por sorte, conseguiu se desensilhar do agressor e acabou tendo um corte superficial. O SAMU e a Polícia Militar foram chamados no local. O rapaz, que não apresentava risco de morte, foi levado para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. O autor conseguiu fugir. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário. Os familiares relataram que o autor, que é tio da vítima, estava embriagado e, sem motivo algum, acabou tentando ceifar a vida do próprio sobrinho. Agora, o caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil. O autor está sendo procurado pela polícia para prestar esclarecimentos da motivação do crime. O autor está sendo procurado pela polícia intenção da prática, arremesso saltar no banco. A broken punção do campo. Obrigado.